Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira santa, dia 2 de abril E nos unimos a você em oração neste programa Boa noite, meu Jesus Olhamos para a cruz de Jesus e pedimos dele a misericórdia No alto da cruz está a expressão de um Deus que nos amou E nos ama, nos amou por primeiro E assim queremos mergulhar no seu amor Com o Salmo 50, nós rezamos Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Assim, unidos na fé E mergulhados na misericórdia de Deus Peçamos a ele o perdão de nossos pecados E de maneira especial, nesta sexta-feira santa Nós iniciamos no canal do Youtube chamado Padre Alex Nogueira A novena da Divina Misericórdia Que vai terminar no sábado, dia 10 de abril Se preparando para o Domingo da Misericórdia Que será celebrado em 11 de abril Reze conosco também esta novena Pedindo a misericórdia de Deus E na noite de hoje, neste programa Nós rezamos com você e por você Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta sexta-feira santa Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 15 Versículos de 1 a 5 Irmãos Quero lembrar-vos do Evangelho Que vos anunciei E que recebestes E no qual estáis firmes Por ele sois salvos Se o estáis guardando Tal como ele vos foi anunciado A menos que tenhais abraçado a fé em vão De fato, eu vos transmiti Antes de tudo O que eu mesmo recebi A saber Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Foi sepultado E ao terceiro dia Foi ressuscitado Segundo as Escrituras E apareceu a Cefas E depois aos doze Palavra do Senhor Graças a Deus A escolha deste trecho bíblico Para a noite desta sexta-feira santa É exatamente porque São Paulo Apresenta a sua profissão de fé Ele crê que Jesus Morreu pelos nossos pecados Foi sepultado E ressuscitou Nesse dia Nós estamos a recordar A paixão de Jesus Que por amor Ele veio Abraçou a cruz E se ofereceu No alto desta cruz Pelos nossos pecados Era para cada um de nós Estarmos crucificados lá Mas ele Assumiu a cruz No nosso lugar Tamanho o amor Que Deus tem Para com o ser humano E ele quer Restaurá-lo Por inteiro Por isso então Nós recebemos De Cristo O perdão De nossos pecados Pela força Da cruz Nesta sexta-feira santa Se entregue A força da cruz Se renda A força da cruz Na sua vida E deixe que Cristo Seja de fato O rei maior De sua história Não deixe que outros ídolos Ocupem o lugar Da cruz de Cristo Na sua caminhada de fé É ele quem te salva Neste mundo Não há salvação Em nenhuma outra pessoa Em nenhum outro lugar A não ser Na cruz redentora De Jesus Se renda A esta verdade De fé E crendo No Cristo Crucificado Saiba Que ele nos preparou A vida eterna Que nesta sexta-feira santa Eu acolha O amor de Jesus Por mim Não fuja deste amor Não fuja Da cruz de Cristo Mas a abrace E sinta Que Deus te ama E ele te quer No céu Por isso Vale a pena Dia após dia Lutar Constantemente Com a força Da graça De Deus Para abraçar A nossa cruz diária E saber A nossa esperança Está guardada Em Deus Ao final Desta sexta-feira santa Façamos agora O nosso exame De consciência O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho amado A Cristo Principalmente Diante das dificuldades E cruzes Da minha vida Ou procuro Deus Apenas Quando me interessa Amarás o Senhor E vós O Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós Esta noite Boa noite Minha mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão Do coração de Jesus E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais A noite E fazeis Brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos Passar esta noite Livres Do tentador E ao raiar Um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Boa noite